Bom dia, toda descabelada aqui, o Luke ficou me puxando pra cadeira, então ele vai começar o vlog de hoje. Hoje é, ai, terça-feira? Não posso não, ele que manda. Hoje é que dia? Terça! Terça-feira, dia de assassinato no fim do mundo, né Luke? Série favorita do Luke, nosso cachorro resistencialista, ele que gosta de The Way, que gosta de assassinato no fim do mundo. Né, Lukezinho? Lukezinho é fã. Vamos começar então aqui a assistir o penúltimo episódio, tem noção? Tem noção? Penúltimo episódio, choros, choros pra câmera. Triste, triste. Penúltimo episódio de assassinato no fim do mundo, e é isso. Bora, Lukezinho? Ele parado. Vamos? Então vamos, vamos assistir. Dá play aí, que a gente vai dar play aqui, vai comentando tudo com vocês. Eu vou voltar ali pro sofá, se o Lukezinho deixar. Não quer deixar hoje não. Temos aqui, nosso assassinato no fim do mundo. Está acabando. Sim. Bora galera, mulheres. Uh! O que quer eles ablarem? Levando em consideração a escola Brit Marlin e Zal Batmanglish de séries e filmes. Nossa, tem um reflexo de sol aqui. A gente descobre que, no penúltimo episódio, eles entregam a teoria falsa. É. E a teoria mais óbvia. É. Então eles tentam enganar a gente com o que a gente acreditou que era verdade desde o primeiro episódio. Exato! O ponto de virada é a gente falar, ué, então era isso mesmo? Mas aí vem o último episódio ainda. Então, mas aí, vamos lá. A gente sabe que essa série foi feita pro algoritmo. Isso. Que Brit e Zal estão querendo dar um tapa na cara da sociedade, falando assim, ah, subcamada de pensar, vocês não querem não. Não querem pensar? Vocês querem um true crimezinho óbvio. Ah! Que é o que vocês são fã hoje em dia. Não sei. Então toma. Eu sei fazer um true crimezinho. Então, não sei se eles vão seguir a fórmula deles nessa série. Será que vão? Vão, vão. E já pronto. A gente sabe que eles estão seguindo. É, né? A gente vê nas entrelinhas. É, né? A gente vê através do óbvio. A gente é esquisito, né? A gente é super esquisito. Veja bem. A Leia tá um pouco entediada. É porque tu não começa, não dá play. É, Leia. Por isso? É. É, Leia. Leia. Leia, vamos assistir o assassinato do fim do mundo? Vamos? Aí, ó. Viu? Levantou. Mas o Beto tem que ter diado. Beto, vamos assistir o assassinato do fim do mundo? Não. Ai, que até caiu. Até caiu o celular. Rolou uma reação importante. O celular capotou da minha mão. Tá. É. Brite Marley é muito inteligente. Muito. Eu quero começar sobre assim. Sobre essa pauta. De que ela é muito inteligente. E que tudo que ela tá trabalhando nessa série. Voltando, né? Desde que The Way foi cancelada. Tanto a Brite quanto o Zal são muito traumatizados com o mercado. E eles falam muito sobre esse trauma. De você não conseguir entregar histórias originais. Histórias mais independentes. Tem uma subcamada de pensamento. Uma subcamada mais existencialista. De que as pessoas querem fórmulas batidas de conteúdo. E aí, me parece que essa série é um grande conjunto de elementos que dão certo hoje em dia. Então, você tem o true crime. Tem o mistério. Tem o bilionário excêntrico. Tem o bilionário excêntrico. Tem o cara que parece com rap. Então, eles ainda estão conversando com os fãs de The Way. Eles foram pra Islândia gravar esse conteúdo. Que é um dos destinos mais buscados pelos millennials e pela geração Z hoje em dia. É um dos destinos mais desejados pelas pessoas. Ela meteu uma aurora boreal no meio da série. Que ela sabe que é um tema super persistente em rede social. E agora, ela entrou com o relacionamento abusivo de uma mulher e seu filho. Com um bilionário excêntrico que só pensa nele. Ele que é estéreo, não pode ter filho. Ele tá fazendo esse super experimento com o filho dele. Todos os elementos que hoje em dia fazem sucesso, eles estão dando check. Mas essa é a história óbvia. Essa é a história óbvia. Agora, o que eu queria dizer é... Além de tudo isso, gente... Qual é a psicopatia dessa mulher em vender moletom? Eu não tô entendendo. Tipo, eu já entendi tudo isso da série. Funciona, tô aqui. Obviamente, ficaria até o fim. Mas... Ela me faz querer moletom a cada virada de história que acontece. E ainda mais esse que é estilo pandemia, né? Bonitinho, né? Enfim, Gritmar, Linsal, vocês são sensacionais. Mas... Essa explicação pra mim tá muito simples. Não acredito nessa primeira camada de explicação. Não acredito que seja óbvio assim. Eu acho que tem mais. Eu acho que vem mais coisa aí, tá? Eu acho que vilanizar o Andy é a coisa mais fácil que Lee pode fazer. Não sei se acredito. Então, eu tô pesquisando aqui. O moletom era da empresa Six Flags. Que é uma rede de parques. E aí eu fiquei, poxa, se o FX é da Disney, o Star Plus é da Disney, por que que eles não foram pra Disney, né? Uhum. E aí eu tô vendo aqui que em 2005 esse Six Flags teve várias crises financeiras. E teve dois investidores principais pra dar uma reerguida nele. Bill Gates e Daniel Snyder. Caraca! Do nada. Do nada. E aí, não sei. Talvez não tenha nada a ver. Talvez não tenha, mas talvez tenha. Mas, né? A gente tá falando de tecnologia. Exato. Né? Um negocinho. Pode ser. Investimento. Talvez por causa do Bill Gates que o menino Andy descobriu da... Sabia que ele era amigo do Bill Gates. Não dá pra confiar nos amigos do Bill Gates. Não dá. Nos bilionários. Não dá pra confiar nos... Bill deixou essa frase aqui, né? No espelho, quando ele abandona a Darby. Entre aspas, abandona. E temos o que falar sobre isso. Finalmente, a gente viu o que acontece depois do tiro. O tiro foi no próprio cara. E eu acho muito engraçado, quando a gente tá assistindo algum conteúdo que seja mais enigmático, que a gente ponderou todas as possibilidades, menos que o cara tivesse se matado. É, a gente não pensou nisso. A gente não pensou nisso. E era a coisa mais óbvia. Afinal de contas, Bill e Darby estavam pleníssimos vivos. É. Mas a gente não falou, uau, o cara se matou na frente deles. No momento nenhum. Tá bom não, tá bom não. Achei muito legal, mas ao mesmo tempo, eu achei um pouco expositivo. Ainda no espectro do legal, eu achei expositivo sobre a Darby. Por quê? A gente tem uma tendência de, a gente e eu, de endeusar personagens femininas que são como a Darby. Né? Ela é uma mulher independente. Intensa, né? É, na verdade, assim, o estereótipo da Darby é muito estereótipo geração Z mesmo. Acho que é por isso que a Brite e o Zal reforçam tanto em tudo que eles falam sobre a série. Uma hacker geração Z. Ah, verdade. Porque faz muita diferença, assim. Quando você vê, por exemplo, o jeito que a Lee age e o jeito que a Darby age, mesmo as duas sendo... Hackers. Hackers. São completamente diferentes, assim. A forma de viver, de enxergar o mundo, de reagir aos problemas. De investigar, né? De investigar a forma com que, por exemplo, a Darby leva muito a sério o dox que a Lee levou há muito tempo atrás e a Lee não. É. No momento que a Darby fala assim, ah, porque a gente tava pensando que deve ter sido difícil, ela o quê? Ela o dox que você levou ela. Ah, tá. Tipo... É verdade. É muito diferente a forma de lidar com os problemas. Ou... Ou ela não levou esse dox. É, ou a Lee montou esse dox. Ou ela montou, que era a teoria inicial da gente, né? Lá no começo da história. Ainda só pegada ela. Mas, enfim. A gente viu agora, então, o que acontece depois que o assassino das mulheres, né? O serial killer, ele se mata na frente deles e o Bill fica extremamente impactado com o que aconteceu, enquanto a Darby tá extremamente focada na investigação. Falando, gente... É porque não é o suficiente pra ela, né? É. Ela resolveu... Não é sobre o assassino. Não é? É sobre essa sequência de assassinatos que tá acontecendo. Isso. E pro Bill, era sobre eles. Era sobre eles. E pra Darby nunca foi sobre eles. Nunca foi sobre eles, exato. Volta aquela cena em que o Bill abandona a Darby. E ela tá ali no quarto descobrindo, viu que ele deixou a chave do carro. Tem um negócio na banheira escrito Fence, que é a marca dele, né? De artista. É, isso a gente ainda não viu qual é a resolução disso. Mas só ele deixa a mensagem no espelho, que é pra mim... Tanto demais quanto insuficiente. Aí deixou, tipo, eu te deixei o carro. E aí eu tava falando pro Pana, que na minha interpretação, o tanto demais quanto insuficiente... Não é sobre o caso. Não é sobre o caso. Que era uma coisa que a gente achava. É sobre ela. Ela é intensa demais, porque ele ama muito a Darby. Ele é completamente aficionado pela forma com que ela pensa e com que ela vive. A primeira coisa que ele se apaixonou por ela foi esse negócio dela ir além do cadáver, né? Ela falou que consegue ouvir os cadáveres, né? Ao mesmo tempo, ela não é suficiente. Porque sempre que ela tem a oportunidade de demonstrar que ela tá do lado dele nessa investigação, que ela tá ali junto e que eles são uma dupla, eles são uma equipe, que um precisa do outro, ela vai lá e abandona ele pra fazer o que ela acha certo pro caso. Então ela sempre esteve sozinha. Ele sempre esteve ajudando ela e ela sempre esteve sozinha fazendo as coisas do jeito dela. Enfim, coloca aí também um peso na Darby, nessa personagem, como se ela fosse muito egoísta, né? Como se ela fosse muito egocêntrica dentro dessa narrativa ali. Não sei se alguém tão egoísta e tão egocêntrica conseguiria ajudar ali ou serviria de argumento pro que a Lee precisa. Já que a Lee não é assim, sabe? Eu tô na dúvida se esses elementos sobre a Darby do passado são pra gente entender que ela é um bom recurso pra Lee ou pra gente entender que ela pode atrapalhar a Lee. Eu ainda não sei pra que que serve. Eu fico pensando no recurso narrativo dessa cena. Porque... Ipa! Ela é aparecendo. Quando o Bill, ele marca o livro da Darby no último capítulo. E o último capítulo começa com... Eu acho que a gente não deveria ter ido. Sim. Talvez a gente fosse melhor se a gente não fosse. Aí ele tá fazendo a referência à história deles no passado. Com o hotel. Com o hotel. Porque ele foi atrás da Darby, ele acreditou nela, ele foi na investigação dela. Ele estava fazendo isso pela dupla. Isso. E ela tava fazendo só pela investigação mesmo. Só que o que é interessante nisso é que no passado eles estão procurando um serial killer. Sim. Mas é um serial killer óbvio. O Andy sabia que o Bill era o pai do Zoomer. Sim. Mas ele não tinha intenção de matar o Zoomer. Não. Então assim, diferente da história do passado, o Bill, o Andy, ele não é o assassino. Ele não é o psicopata da história. Por mais que ele seja o bilionário excêntrico bizarro, ele não queria o Bill morto. Sim. Essa parada aqui descola. E aí eu acho que esse é o ponto principal. Por que que o Bill queria que ela lesse esse capítulo? O que tem de importante ali? Será que a Darby tem que dar atenção pros sentimentos dela pra tentar entender? Essa é a diferença. Tá. Entendeu? Entendi. Qual foi o erro dela da primeira vez que afastou ela do Bill? E o que que ela tem que dar atenção agora que aproxima da ideia de encontrar o assassino? Tá. Entendi o questionamento. Mas vamos continuar pra ver qual é. Eu entendi o questionamento, mas eu preciso continuar o episódio pra tentar responder. Sim, sim, sim. Ah, não é o Andy. Que terminamos. É o que temos para dizer. Não é o Andy mesmo. Não é. É muito óbvio. Cara, desde o primeiro episódio, é o vilão óbvio da história. O vilão óbvio. Primeiro que ele parece com o rap de The Oi. Sim. É proposital. Aí já não acho que seja. É pra gente botar ele na caixinha do vilão. Exato. E aí, cara, é muito engenhoso, muito engembradozinho. Engembrado. O episódio inteiro pra montar que ele é o vilão. Ah, eu nunca lembro. Não é ele, não é ele. Não acredito que seja ele. Eu acho que é muito engraçado o jeito que ele conta a história nesse episódio. Porque é muito pra gente, primeiro, desacreditar de que a Darby é capaz de amar. É isso. É isso que, teoricamente, o Bill tá falando. Mas o fato... A grande falha da protagonista. Da protagonista. E aí é aquilo, né? O fato dela não ter amado o Bill durante a investigação como ele a amou, não significa que ela seja incapaz de amar. É. Ela só não amou esse cara naquele momento ali. E aí, tipo, nesse momento agora da história, ela pode até amar o Bill. Tipo, o abandono que ele fez de ter sumido e desistido e ido embora, pode ter feito ela amar o Bill de verdade. Tanto que ela tá o tempo todo pensando nele, desde o início da história. Mas ela... É inviável você pensar que tudo isso, tudo que aconteceu, é baseado em... Ai, a Darby não é capaz de amar. Não acho que seja isso. Também não. Não acho que seja sobre isso de verdade. Você confia no menino cadeirante? Eu não confio em ninguém, né, Panda Mendes? É. Eu não confio nem na criança, ainda. É porque, quando falaram dele no episódio anterior, falaram que, tipo, ele era o braço direito do Andy. Do Andy. Por causa dos projetos com robótica, né? Sim, sim. Mas eu tô muito duvidosa ainda. Eu acho que ninguém é confiável. É. Eu acho que a Darby é a única pessoa leiga nessa história. Continuo acreditando na minha teoria original de que a forma com que a Darby vai decifrar as questões e interpretar os problemas é a grande trama protagonista dessa história. Não acho que o rolê da esposa abusada, ou do marido abusivo, ou da criança super protegida, ou do maníaco da tecnologia que quer dominar o mundo. Ou até das subcamadas que eles estão inventando, como foi nesse episódio de, ai, fulana é apaixonada pelo Andy. Ou o Bill detesta Lumei porque as cidades inteligentes monitoram pessoas. Ok, o Google, enquanto a gente fala, está monitorando a gente, sabe? Aí tu acha que os gênios da tecnologia vão ficando, tipo, ai, eu não gosto da fulana porque ela constrói cidades inteligentes. Tipo, se já chegou no ponto de construir cidades inteligentes, tanto faz, sabe? Não é sobre isso. O que o Bill faz na internet é monitorar pessoas. Então, assim, tanto faz. É porque a própria Darby falou, né? Tipo, a gente, eu tô tendo um erro de principiante. Sim. Eu estou muito preocupada em encontrar o assassino, mas eu ainda não entendi o motivo da vítima de ter se tornado vítima. Exato. Por isso que eu acho que a mente da Darby é a grande protagonista dessa história. E talvez seja sobre a mente dela mesmo, assim. Eu espero essa reviravolta pro fim. E eu recebi até mensagem hoje de pessoas falando assim, ai, acho que eu já sei quem é o assassino, acho que eu descobri quem é o assassino. Não acho que seja sobre isso. Eu acho que tanto faz quem é o assassino. Tanto faz. Não é sobre isso a história. A parte do assassinato no fim do mundo e dessa série de assassinatos que requer investigação é o argumento nível 1 dessa série. Eu acho que a história de fato da série tá na camada 3 do roteiro. Não dá pra enxergar direito o que tá acontecendo. E que vai ser literalmente como o The Way. No momento que terminar, na semana que vem, no último episódio, a gente vai falar assim, nossa, eu vou precisar ver tudo de novo. Então é sobre isso, é. Eu acho que é sobre isso, assim. É sobre ver tudo de novo. Mas você chutaria o final da história? Qual é? Cara, eu acho que a gente... Eu não quero ir pelo lugar da simulação, porque eu acho que a simulação é repetir o plot de 1899 e eu não sei. E é um plot grande demais pra ser explicado em um episódio. Em um episódio. Quer dizer, apesar de que 1899 explicou em 10 segundos, né? A simulação. Mas eu ainda acho que agora, eles reforçando a ideia da porta abrir e não ter ninguém lá, reforça pra mim a ideia do Ray. Eu acho que o Ray é uma parada, assim. Eu acho que o Ray é tipo... Porque ele foi abandonado nesse episódio. Exato. Entendeu? Essa é uma parada também. Eles comentam uma vez dele, só. Mas eles abandonam o Ray nesse vídeo... Nesse vídeo. Nesse episódio. E foca 100% no Andy. É. Então ele pega a mente de todo mundo que tava dividida entre inteligência alternativa e Andy. E faz assim, olha pro Andy, ó. Que aí no próximo episódio a gente trabalha a inteligência alternativa. Eu acho que é o Ray. Porque talvez o Ray esteja trabalhando com a... Com a Lee. É. Pode ser. Mas eu acho que a Lee também é recurso óbvio de... Eu acho que todas as pessoas são recursos óbvios. São recursos óbvios. Porque se você pensar, o Ray, ele, por exemplo... Uma coisa que eles mostraram, tanto da Lee quanto da Darby, tá ali usando o anel. O Ray sabe. O Ray sabe. Exatamente. Se elas não quisessem chamar a atenção do Andy... Elas não usariam. E saber onde elas... Elas não usariam uma parada que raja, tem onde elas estão. É. Eu concordo. Eu acho que a grande parada do último episódio vai ser a inteligência alternativa. É que o Andy não é esse vilão que tá sendo pintado nesse episódio. Eu acho que tudo que falar sobre ele é verdade. Então, não sei se tudo. Não sei se tudo. Não sei se esse argumento todo aí que tá sendo colocado de... É porque o jeito que a Lee agiu no episódio anterior, quando a Darby descobriu as coisas dela, não condiz com a Lee desse episódio. Mas se você volta lá na primeira, no início da história, de quando o Zoomer tá chegando perto do Bill, e aí o Andy e a Lee ficam se olhando assim, do tipo, o que que tá acontecendo? Esse momentinho, ele conversa tanto com o Zoomer é alguma coisa, ou o Bill é alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa aqui, quanto com o Zoomer é filho do Bill e o Andy é controlador. Sim. Aquela cena conversa com todas as versões de teoria. Então, o primeiro episódio é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que reassistir o primeiro episódio pela 8ª vez. A gente vai entregar esse vídeo hoje pra vocês, mas amanhã, quarta-feira, a gente vai fazer uma live, meio-dia, já fica aí gravado no seu coração. Amanhã, amanhã que dia? Quarta-feira. 14. Isso. Amanhã tem médio. Amanhã à noite, provavelmente. Quarta-feira à noite. Amanhã é dia 13, dia 14, não é? Amanhã é dia 13? É. Alexa, que dia é hoje? 12. Ah, então amanhã é meio-dia. Amanhã, quarta-feira, meio-dia, a inteligência alternativa guiando a nossa vida. É, exato. Amanhã, quarta-feira, meio-dia, a gente vai fazer uma live de teoria para o último episódio. Vamos, 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 gostei. Fechou, fechou. Fechou. Então é isso. Toma esse vídeo. Aí agora a gente vai reassistir o primeiro episódio, passear pelas teorias que a gente já fez para tentar amanhã criar uma teoria maneira junto com vocês ao vivo. Anota aí na sua agenda. Quarta-feira, 13 de dezembro, meio-dia. Amanhã, tá? E se você tá vendo isso aqui no futuro, já aconteceu. Já tá aí, já tá aí a live, pode assistir. E a gente não sabe se acertou. Me emenda com esse vídeo aí. Comenta a sua teoria aqui, que a gente vai ler tudo. Beijo, tchau.